Eu tinha um pouquinho de bronca com o negócio de violão e piano junto, porque sempre dá um acorde para lá e outro para cá. Geralmente, a dificuldade de guitarra com piano e piano com guitarra é recíproca, porque uma hora um camarada vai para um lado, outro para o outro. Ou então vão para o mesmo lugar. E aí, vamos tocar um pouco? Bora! Vamos fazer um... A gente vai lá e o cara diz assim, faz chá. Já chega perto assim? Aí o cara diz assim, eu conheço você ainda. A gente vai lá e o cara diz assim, faz chá. Já chega perto assim, faz chá. Já chega perto assim? Fácil, você vai lá e vai lá e vai lá. Fácil, você vai lá e vai lá e vai lá. Fácil, você vai lá e vai lá. Música 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 Música